Na verdade, eu tô aqui na oração pedindo pra essa criança sobreviver. Se Júlia deixar, né, Júlia? Você vai deixar ela viver, Júlia? Olha a dentadura. A dentadura não, não tem dentadura. Ela é desdentada aqui, Júlia. Olha a dentadurinha. Coitada. Ainda bem que eu só tenho falta de um dente. E ela que não tem nenhum dente, né, Júlia? Gente, vamos orar pra criança sobreviver. Júlia, Júlia. Tá com fome. Júlia, para. Sua mãe vai te meter. Ele é o cacete, Júlia. Eu vou deixar. Essa criança não é de brinquedo. Ela é de verdade. Não é boneca, não. Tira a mão pra me tirar uma foto dela. Tira a mão. Tira a mão, filha da puta. Hã? Ela tá rindo. Como gosta de sofrer, né? Não. Tá peidando. Júlia. Para, você vai deslocar o braço dela. Caraca, acabou de cagar de novo, amiga. Ainda. Pra, você vai deslocar o braço dela. Perda. Ainda. Ainda.